O prefeito Edson Vieira encaminhou um projeto de lei de suplementação de cerca de 19 milhões no dia 24 de novembro para a Câmara de Vereadores de Santa Cruz. E após ser retirada de pauta na semana passada, retornou essa semana para discussão e votação e teve pedido de vista aprovado para o vereador Joab. Estamos agora começando com o chefe de gabinete, o Eusébio, que vai contar para a gente um pouquinho como está funcionando essa questão da aprovação, das articulações por trás desse projeto de lei de suplementação. Eusébio, tendo em vista que essa suplementação, boa parte desse valor está direcionado para o pagamento de servidores e obrigações previdenciárias. Ela não mostra para a população, para os vereadores, que houve uma falta de planejamento por parte da gestão municipal nessa questão? Boa noite Marília, boa noite ouvintes e aqueles que assistem a um programa independente. É importante primeiramente colocar, Marília, que esse é um projeto de suplementação de 19 milhões, como você colocou, mas que, na verdade, é um procedimento padrão nos orçamentos, principalmente ao final de cada ano. Porque o orçamento é uma projeção de receita, de despesas, de rúbricas orçamentárias, é uma peça técnica. E esse ano foi necessário fazer esse pedido justamente por alguns fatores. Você citou a questão de falta de planejamento, mas não é. Sabe por quê? Porque a gestão, ela realizou um concurso público, um dos maiores da história. E à medida que a gente vai fazendo convocações de pessoas para assumirem essas vagas do concurso, a gente precisa mudar as rúbricas. Ou seja, uma rúbrica que era para pagamento de contratados, ela passa a ser necessária a mudança para pagamento de efetivos. E a mesma coisa é com relação à previdência. Se a gente tem um contrato que paga ao INSS, é necessário que, quando esse servidor passa a ser efetivo, a gente pague a previdência própria. Por isso que, às vezes, é necessário fazer essas mudanças dentro do orçamento. O orçamento, que digo, repito aqui, era uma peça técnica. Ou seja, são rúbricas orçamentárias, não é dinheiro. São rúbricas orçamentárias que é necessário para que a gente tenha essa autorização. Nesse momento, por exemplo, a gente tem dinheiro em conta, mas está impedido de fazer o pagamento dos funcionários, porque a gente precisa justamente dessas rúbricas orçamentárias para fazer esse pagamento. Por isso, esse projeto foi apresentado à Câmara de Vereadores, para que, assim que a gente tiver a autorização legislativa, fazer o pagamento do salário de novembro dos servidores, por exemplo. Eusébio, uma dúvida que surgiu, principalmente nos grupos de WhatsApp, é que se, nesse valor da suplementação, estaria incluso o pagamento de décimo terceiro dos servidores públicos. E aí fica o questionamento, está incluso ou não está? Como é que está sendo feita essa questão do pagamento? Veja, a gente colocou nesse projeto, a gente teve muita responsabilidade nesse projeto, de colocar da forma mais ampla e transparente possível. Inclusive na mensagem aos vereadores, inclusive nas explicações que a gente dá, nosso assessor contábil está disponível diariamente para tirar qualquer dúvida, justamente para esclarecer isso. Se o projeto for aprovado da forma que está, não precisa mais ter problema e não precisa mais ter análise com relação à questão do pagamento de novembro, de dezembro e de décimo terceiro. A gente resolve essa burocracia orçamentária só com esse projeto. É importante ressaltar também que está acontecendo essa situação por conta que a gente tem uma possibilidade de remanejamento orçamentário muito pequena. O poder legislativo atuando com sua altivez, com a sua independência, fez com que quaisquer alterações do orçamento, a maior parte delas, tivesse que passar pelo crise do legislativo. É uma opção do poder legislativo. Só que aí a gente, quando teve essa necessidade, a gente encaminhou o projeto e espera a sensibilidade do legislativo para aprovar essa matéria o mais rápido possível para que a gente possa efetuar o pagamento dos servidores. Repito, o dinheiro está em conta, a gente já tem os recursos para fazer o pagamento, só precisa da autorização legislativa para fazê-lo. E aí, no caso, esse projeto, ele com certeza vai retornar para a votação na Câmara. E aí, caso não seja aprovado, qual será o próximo passo que a gestão municipal vai dar e qual está sendo a articulação para tentar realmente aprovar na íntegra esse projeto de lei? Veja, a gente não trabalha com a opção de negativa desse projeto. A gente compreende a responsabilidade do poder legislativo e conta com essa sensibilidade para a aprovação desse projeto de lei. Eventualmente, se por acaso tiver um empecilho maior nessa situação, obviamente que a Prefeitura terá que tomar medidas judiciais ilegais cabíveis. Mas, repito, essa hipótese não está sendo ventilada por nós, porque nós esperamos que a Câmara de Vereadores continue tendo a altivez, mais que com a responsabilidade, entendendo que o momento não é para discussões políticas, é para discussão, para entender o que é a necessidade dessa aprovação desse projeto de lei. O vereador que fez o pedido de vistas, a gente está totalmente à disposição para esclarecer qualquer ponto e para que essa matéria volte o mais rápido possível para a análise da casa. Está havendo uma articulação por parte do governo municipal junto a, principalmente, a bancada de oposição da Câmara de Vereadores para tentar essa aprovação na íntegra? Ou está apenas esperando que o pessoal lá da Câmara, os vereadores, aprovem por decisão? Olha, eu estou tentando contato aqui com pessoas ligadas à oposição para que a gente possa dirimir eventuais dúvidas com relação a isso. A gente está tentando esse contato para que esse projeto possa retornar à pauta o mais rápido possível para ser convocado a uma reunião extraordinária para tratar desse tema. A gente vai seguir nesses esforços aqui, contando com a sensibilidade daquela casa de leis. Agradeço, Eusébio, pela participação aqui no programa e deixamos aqui aberto, caso queira esclarecer mais algum ponto que tenha ficado em questão e em dúvida aqui para os ouvintes. Nós agradecemos a oportunidade de poder estar esclarecendo para a população esses pontos. Quero reafirmar aqui que a Prefeitura está com dinheiro em caixa, está com dinheiro pronto para fazer o pagamento, necessitando apenas dessa autorização legislativa, que é uma questão técnica. E a gente precisa tratar como técnico, a gente não pode levar para o lado político. Se levar para o lado político como está sendo feito, acaba prejudicando. E aí a gente precisa tratar com responsabilidade em conta, com a sensibilidade do poder relativo para que a gente possa aprovar essa matéria o mais rápido possível. Conversamos então com o chefe de gabinete da Prefeitura, Eusébio Pereira, e voltamos com vocês aí no estúdio. E aí